Hello everyone! Tonight significa hoje à noite. Listen and repeat. Te vejo hoje à noite. See you tonight. Não vou trabalhar hoje à noite. I'm not working tonight. I'm not working tonight. Você precisa descansar hoje à noite. Durma o máximo que conseguir. You need to rest tonight. Sleep as much as you can. You need to rest tonight. Sleep as much as you can. Eu não posso dar ao luxo de ir ao bar hoje à noite porque gastei muito dinheiro na semana passada. Teremos uma grande festa hoje à noite para comemorar o final do curso. We are going to have a big party tonight to celebrate the end of the course. We are going to have a big party tonight to celebrate the end of the course. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários com tonight e melhore o seu inglês. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula! Um grande abraço e até a próxima aula! Siga também o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no Facebook, no Facebook, no Instagram, no Facebook, no Instagram e no Instagram. O que é isso?